Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vídeozinho rápido para responder pergunta dos amigos inscritos mais uma vez o tema Live por quatro e baterias de chumbo ácido estacionário e automotiva a pergunta é Tarsísio eu tenho minha bateria aqui de chumbo ácido eu posso pegar minha Live por quatro se minha meu banco de baterias um banco de 12 volts eu posso pegar um banco de baterias formada aí por lá e por quatro em paralelo aqui e colocar em paralelo vamos lá e por quatro 12 volts com um banco de bateria chumbo ácido 12 volts ou tanto faz um pack de baterias um banco lá e por quatro 24 volts e posso colocar em paralelo aí com meu banco de baterias estacionária ou automotiva que são chumbo ácido as duas em paralelo para trabalhar junto para mim não perder meu banco banco atual de bateria de chumbo ácido isso tudo ainda ligada no mesmo controlador de carga paralelo barramento carregando tudo juntinha vamos responder a você agora você não vai ter mais essa dúvida vai saber todos os motivos e a resposta agora mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações quando o vídeo subir para fazer o salvo com a galera como é que participa do salvo com a galera no vídeo atual chega lá o seis primeiro tá se eu quero meu salvo deixa seu recado cidade estado para mulher namorada periquito papagaio amigo filhinho seis primeiros vão sair no próximo vídeo lá no finalzinho e participa e você gostando aí da galeria de vídeo aulas do nosso canal não deixe de visitar galerias de vídeo aula montagem sobre energia solar of grid montagem dos bancos de life por quatro como o balanceador BMS tem tudo e o que não tiver a gente tá gravando para vocês ainda vamos ensinar os canais também a fazer assistir aqui e fazer também vamos ensinar todo mundo beleza agora vinheta explicação e pronto chegou a resposta agora vamos saber se pode ou se não pode juntar vamos pensar só numa questão pessoal bateria de chumbo ácido temos aí não vamos falar dos três estágios que eu já expliquei não vou deixar aqui um carro para você entender aqueles três estágios vamos falar sobre os dois níveis de tensão de recarga nós temos aí o nível inicial 14.4 volts que no início do dia o controlador vai aí tentar levar essa atenção ao máximo de recarga que é o 14.4 até a bateria chega naquela atenção fica ali recebendo corrente em 14.4 por geralmente duas horas alguns controladores ali chegou a três depois ela desce para 13.8 fica em flutuação porque isso porque essas baterias não são feitas para ficar durante muito tempo sobre a atenção de carne que é 14.4 ali olha ela trabalha com atenção bem elevada ali o ácido está ali ó borbulhando gerando hidrogênio tá num processo mais acelerado não pode ficar muito tempo senão você frita como diz ferve suas baterias tem um tempo ali para descer e depois ficar estabilizado ali em 13.8 na aulinha que eu falei do cara você vai entender bem direitinho pensa no aula que você vai entender tudo visita essa aula aí agora não no final você volta o vídeo e vai lá ou na tela final vou deixar na tela final um quadrinho com uma delas e aí você vai entender a bateria direitinho isso na bateria de chumbo ácido a live para o quarto é diferente pessoal primeira atenção se você tiver no banquinho aí não pegue de 12 volts você vai tá aí com atenção nominal que ela 3.224 12.8 porém atenção de recarga dela 3,65 que a atenção aí para ela chegar no topo 3.65 vezes 4 atenção aí que ela vai ficar máximo no controlador é 14.6 se você botar 14.4 ela vai carregar vai mas não vai chegar no seu ponto de carga máximo aí você tem que primeiro escolher na primeira situação a eu vou baixar só até 14.4 para não atingir o 14.6 que a outra não vai aguentar só beleza resolveu um problema só que a live para o quarto não precisa de tensão de flutuação é você pode deixar na verdade tem que deixar em um nível só é uma das configurações aí que tem que ser feita no controlador você não vai ter esses dois níveis de tensão você vai estabilizar ela na tensão de carga ou você vai trabalhar na tensão de carga máxima ou mínima mas não vai ficar em nenhum estágio de fluxo de flutuação de redução e aí respondeu praticamente a pergunta você vai associar elas em paralelo beleza 12.6 12.8 vão se estabilizar ali sem problema a deixa um gosto poderia chegar ficar estabilizado em 13.8 só que 13.8 é pouca para ficar na live pelo 4 e eu não posso deixar sempre em 14.6 que é da live pelo 4 porque vai servir vai estragar chumbo ácido então nós temos aí uma um procedimento em compatibilidade de tensão primeiro essa tem que ter dois níveis de tensão chumbo ácido 14.4 depois reduzir para 13.8 e essa tem que ficar o ideal é que fique na tensão de recarga aí máxima se você não quiser utilizar ela forçando aí na tensão máxima mas teria que ficar sempre pelo menos em 14.4 ou de acordo com o usuário mas com uma tensão mais do que 14 e aí se você deixar ela em 13.8 vai perder o desempenho da live pelo 4 para você dizer não vou deixar então só ela na flutuação 13.8 que a chumbo ácido aguenta e vou deixar a live pelo 4 também tudo em 13.8 que aí resolve o problema essa vai trabalhar já subdimensionada e aí você escolhe dessa forma subdimensionando o desempenho da live pelo 4 você pode deixar tudo em 13.8 sem mudar a flutuação nem nada mas para obter o melhor das duas tem essa incompatibilidade agora cada um os engenheiros aí do off grid vão fazendo seus ajustes se a pessoa diga não quero aproveitar meu banco e quero deixar as duas em 13.8 não vai carregar direito a chumbo ácido que não vai ter levando em 14.4 se deixar uma tensão mais alta da live pelo 4 que não reduz para a flutuação vai estragar a chumbo ácido e aí essas incompatibilidades é que gera o problema o ideal é tentar separar os bancos vou trazer para vocês aí uma outra opção que a gente pode fazer aí a comutação de banco de bateria utilizando a ATS ATS você consegue fazer comutação de dois bancos de bateria até 50 amperes que a gente viu que o relé dela aguenta até 60 então você pode usar ela para fazer comutação AC e comutação DC você pode ter uma configuração que você diz não quando meu banco de chumbo ácido chegar aqui por um exemplo banco de 12 volts vou procurar aqui para quando ele chegar em 12 vou usar ele até secar aqui quando chegar em 12 ele vai como tá aqui para outro banco vai ligar lá e pelo quatro e aí utilizar a lá e pelo quatro até outra determinada atenção aí você faz automação para desligar e passar para concessionária você pode ter os dois bancos separados aí carregando cada cada um individualmente um controlador carregando a de chumbo ácido outro controlador carregando a live P4 e aí fazer a comutação do banco seria uma solução mais inteligente não é o fruto do vídeo chegou 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 bem ligeirinho aí para dar o salvo mas já entenderam né não misture não eu acho que eu falo muito trago aí os cenários de tensão tal com tensão tal para eu já sei que vou me perguntar e se eu baixar tudo para 13 se eu deixar tudo com 14 se eu deixar aí eu já especulo cenários para vocês verem qual problema de cada mistura e aí a resposta certa não só uma separação do banco como outra a hora eu vou falar agora ver quem trouxe primeiro ou mais um pouquinho e chegado no vídeo anterior se você tá assistindo eu quero um salto garantir o seu salve aqui vamos ver vamos ver nós nosso amigo Raimundo Gomes lá de Fortaleza grande abraço ao Miguel assistindo as aulas do canal nosso amigo Sérgio Ferreira também marcando presença no Canoa Rio Grande do Sul Alberto Júnior lá de Lusiana Goiás grande abraço ao meu irmão nosso amigo Sérgio Ferreira Trê-bobó Rio de Janeiro não perde uma só quando notifica ele né amigo Sérgio mas vamos pedir a Deus notifique o YouTube porro vai lá aperta no sininho se inscreve tem que notificar os amigos aí que não arrependa com nosso coração pode não nosso amigo Francisco Sousa do Leilão de São Luís do Maranhão grande abraço nosso amigo Carlos do Rio de Janeiro de Spacista Irmão Sato Carlos do Rio de Janeiro grande abraço amigo e nosso amigo José Ferreira de Ipuf no Ceará tá fechando aí o salve espero que tenha gostado das explicações dúvidas aí nos comentários que a gente faz outra aulinha